E aí, pessoal, beleza? Torceram em vocês, eu espero que sim. E olha quem tá de volta aqui, pessoal, se não é o gabinete do Shazam, né? Na verdade, esse gabinete era pra tá saindo junto com o filme, né? Essa customização junto com o filme pra tá aquele hype, mas infelizmente não dei conta, tá? Infelizmente, meu tempo é meio corrido, mas agora eu vou terminar, pessoal. Agora eu vou pegar firme nele aqui, todo domingo eu vou customizar ele. Acredito que umas duas semanas eu já finalizo, tá? Eu já fiz algumas coisas aqui, por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês que eu perdi toda a gravação, tá? Eu tinha a gravação de cortando a parte de cima aqui pra adicionar as fãs, passando aqui a fonte de cima na parte de baixo, mas eu perdi essas gravações. Deu problema no meu HD e eu acabei perdendo. A base desse gabinete, né? Na verdade, esse gabinete é o MyMax Dragon, então a base dele vai ser esse gabinete. Tem vídeo no canal, tá, pessoal? Se vocês quiserem conhecer esse gabinete, é um gabinete barato e é bom. Assiste lá pra você ver a circulação de ar, quantas fãs suportam, a questão de HD e SSD, tá? E a gente pegou ele como base pra transformar aqui como do Shazam. A gente pintou esse gabinete com tinta sintética, agora a gente vai pintar com tinta Candy, tá? Então a gente vai mudar a cor desse vermelho, vai ser aquele vermelho Candy, como vocês já viram aí a garrafa do Flash. Então vai ficar muito bonito agora, hein? Já tá bonito, né? Só que ainda precisava lixar, polir, ficou muito tempo parado, então deu uns pinguinhos aqui, ó. Mas já tá bonitão. Agora a gente vai meio que refazer de novo. E esse gabinete, pessoal, eu tô pensando em trazer um sorteio pro canal, tá? Um gabinete BBB, né? Bom, bonito, barato, só que vai tá customizado aí como o Shazam, cara. Ficou muito bonito, eu já tinha a frente pronta, né? Tinha uma cordinha aqui que seria onde ficaria a capa do Shazam. Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Então essa parte da frente aqui, pessoal, deixa eu tirar daqui. É a parte onde tem o logo do Shazam, né? Ela é cortada na parte de trás. Que no caso, na hora que ia acender as fãs, né? RGB, ia brilhar o raio. Então vai ficar muito bonito essa parte. Tem um vídeo no canal, se vocês quiserem ver, que tem a cordinha aqui onde simbolizaria... 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 Ia simbolizar aqui a capa dele, né? Travei um pouquinho. Ia simbolizar a capa dele. Ficou bem legal também essa cordinha. Tem gente que não gostou, mas é um charme, né, pessoal? Case Mode tem que ter de charme, né? Ele é vermelho e dourado com a parte aqui em branco. Então essa parte aqui, ó, onde tá tudo preto vai ser branco. Vai ter a peça e o cover. A gente já passou a fonte de cima na parte de baixo. Deixa eu tirar essa tampa pra trazer. Aqui é vermelho e eu ia pintar de vermelho aqui também. Só que a gente vai repintar de tinta candy, tá? Deixa eu colocar pra cá. Ó, então eu cortei a parte de cima. Isso que sai também, ó. Eu cortei a parte de cima, né, ó. Ainda não finalizei. E passei aqui na parte de baixo. Então esse gabinete que tinha a fonte na parte de cima, agora ele vai ter na parte de baixo, tá? Ficou meio mole porque ainda não tá acabado, pessoal. Preciso colocar essa base aqui ainda e fixar. Vou mostrar essa base pra vocês. E aqui, ó, aqui também eu cortei tudo, tá vendo? Eu fiz toda essa parte de recorte pra colocar mais um tipo desse, ó. Deixa eu mostrar. Ó, essa é uma fan já customizada. Eu só preciso colocar o logo do Shazam aqui por dentro. Acabei esquecendo. Mas ela é customizada. Tem uma gradezinha aqui branca, no caso. E vai ficar uma dessa, só que com três fans na parte de dentro. E aonde vai, logicamente, depois a frente, né? Aí você poderia tirar essas três fans até colocar um watercooler. Mas, não sei. É um gabinete barato pra um hardware barato. Não sei se alguém ia querer colocar um i7, um Ryzen 7 aqui. Até um Ryzen 5, eu acho besteira colocar um radiador, né? No caso, um liquid cooler. Eu acho que um cooler ar ficaria mais bonito. Não sei. Cada um tem uma preferência. Mas eu tô fazendo pra dar suporte, né? A um radiador trípulo aqui. Ou até de 240mm, beleza? Então vai ficar legal essa parte da frente aqui pra colocar tipo isso, tá? Só que com três no lugar de dois. E aqui eu fiz com duas, né? Eu cortei essa base aqui. E aí eu coloco essa parte aqui. Eu não finalizei ainda. Eu não finalizei ainda, pessoal. Porque daí eu vou colocar parafusos aqui, né? Eu ia colocar mais uma base dessa na parte de baixo pra fixar. Mas eu acho que dois parafusos aqui vai ficar mais bonito. E aí a gente coloca a cabeça cromada. Vai ficar legal pra tirar pra limpar. E outra coisa, né, pessoal? Aqui a gente pode colocar até o watercooler aqui. Então a gente pode colocar o watercooler aqui. Ou o watercooler aqui. Outra coisa, pessoal. Eu recentemente comprei aquele kit, né? RGB. Com três fãs RGB que tem controlinho, brilha. E tá na descrição. Vou deixar na descrição pra vocês verem o unboxing. Você bate palma, muda de cor. No caso de música, né? Ou se você colocar um pancadão, o LED vai brilhando alternado. Ou pode configurar só pra ele piscar. Bom, e se a gente colocasse nesse gabinete também, hã? Porque a ideia dele era ser as fãs brancas, né? Pra lembrar o raio, né? Que seria a luz do raio. Seria branco. A gente pensa no azul, mas seria branco. Se a gente colocasse RGB, o RGB eu posso colocar branco, posso colocar vermelho, posso colocar qualquer cor. Ela não é? Então deixa aí nos comentários. E agora eu vou continuar, né? A gente vai ter que meio que repintar as partes que eu já pintei. Mas vai ser legal porque essa aqui é sintética. A gente vai pintar de tinta candy. Cara, quem assistiu o meu vídeo que eu fiz da garrafa do Flash, né? É excepcional a cor, tá? Fica aquele cromado vermelho. Que a galera usa em moto, né? Pinta guidão de moto. Pinta aquelas partes da moto também dessas cores. Geralmente verde, amarelo, laranja. Cada um pinta a cor que acha mais bonito na moto. Então a gente vai pintar de dourado e vermelho, que é a cor do Shazam. E aí, pessoal? O que vocês acham aqui que eu devia colocar mais nesse gabinete aqui? Lembrando que eu tô começando agora, Então ainda tem bastante coisa pra gente ir fazendo. Eu não vou fazer o vídeo inteiro. Então eu vou soltando partes que vocês acham. Porque daí vocês vão interagindo comigo. Paulo, muda isso. O Paulo faz aquilo. Pra gente ter um gabinete nosso. Tá ou não é? E aí no final eu sorteio ele. O que vocês acham? Só o gabinete, pessoal. Não tem como sortear com o hardware que a gente sou pobre, tá? Mas pelo menos o gabinete. Alguém que estiver montando um PC, já tem um gabinete aí e conseguir ganhar, né? Porque... Tá certo que não tem. Vai ter muita gente no sorteio. Então você tem mais chances. Mas pelo menos você ganhar, você já tá com o gabinete aí, tecnicamente, garantido, né? Eu vou sortear. Eu tenho mais alguns outros gabinetes que a gente pode customizar e sortear também, tá, pessoal? A ideia é trazer um sorteio por mês, mas eu queria atingir aí 5 mil. Mas esse gabinete vai antes. E a garrafa também, né? Tem a garrafa do flash que eu vou sortear também. Bom, pessoal. Vai dando umas dicas aí pra nós. Aí a gente vai começar novamente. Semana que vem já tem um vídeo aí da gente pintando a parte de dentro aí de branco. A gente vai fazer a PSU Cover. Tô com uma ideia, pessoal. Não sei se vai dar, mas de fazer a parte de cima da PSU Cover com fundo infinito. Aquele que tem a base de LED, que parece que é infinito, sabe? Não sei. Dá pra fazer, hein? O que vocês acham? Bom, vai acompanhando o canal, então. Semana que vem já tem um videozinho aí pintando essa parte de dentro. Finalizando com uma PSU Cover. Depois pintando aqui essa parte vermelha de tinta candy, né? Fazendo a parte da frente aqui pra colocar três fãs RGB. Podemos pensar e colocar na parte, no caso da RGB, aquela que eu comprei, né? Aquela vai pro meu, mas eu posso comprar mais uma e adicionar. Ficaria legal. O problema é que só vem três, né? Então seriam as três ali na parte da frente. Essas duas eu vou deixar, porque infelizmente não dá, pessoal. Eu paguei R$118 daquelas três fãs RGB. Aí ficaria muito caro. Mas pelo menos aqui na frente, né? Aquelas três fãs RGB aqui na frente brilhando. Isso é legal, hein? Mas deixa aí nos comentários. Bom, pessoal. O projeto Shazam tá voltando. Tá voltando com força total. Lembrando que assim que finalizar vai rolar um sorteio. O que vocês acham? Vocês querem? Deixa aí nos comentários, tá? Mas deixa mesmo, pessoal. Fala assim, eu quero, me interesso. Pra saber mais ou menos quantas pessoas vai participar, né? Quem sabe eu faço um segundo gabinete. Não sei. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aquele like. Deixa dicas aí do que a gente pode fazer nesse gabinete aí. Então nos vemos até o nosso próximo vídeo. Fui, falou. E até mais.